Eu sou o samba, avanjo um bom, sou meu senhor Quero mostrar o que eu tenho amor Eu sou o filho dos que me lembram, eu sou o samba do palco Sou eu que amo, é que eu rijei, sou eu que levo a alegria Maravilhão, fomos de corações mais brilhos Mais um samba, grande samba, grande samba Mais um samba, grande samba, grande samba Mais um samba, grande samba Eu sou o samba, avanjo um bom, sou meu senhor Quero mostrar o que eu tenho amor Eu sou o rei dos terrenos, eu sou o samba Eu sou o samba, avanjo um bom, sou eu que levo a alegria Maravilhão, fomos de corações mais brilhos 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 Maravilhão, fomos de corações mais brilhos